Com apenas um pontinho em quatro jogos, o Ibis no grupo B da divisão de acesso é o Lanterninha. E essa história aí, mano, hoje vai mudar porque sim, a gente vai criar vergonha na cara e vamos começar a ganhar se a gente quiser ainda sonhar com acesso à quarta divisão. Dá uma conferida aí que o primeiro jogo é um time que a gente conhece bem. Jogamos contra o Salgueiro no campeonato pernambucano. Além do Salgueiro na nossa agenda, temos jogo contra o Boa Vista do Rio de Janeiro e é o jogo no Ademir Cunha. E além disso, vamos encarar a portuguesa do Rio de Janeiro, aliás, a portuguesa famosa, né, a Lusa lá de São Paulo. Galera comentando bastante pra gente manter o Oliveira ali na esquerda, ele deu uma cadência boa pro elenco. Mas, mano, sendo sincero, a gente tem que ter mais jogadas aí também centralizadas que isso tá fazendo uma falta danada. Vamos fazer alguma mudança, um ajuste mais técnico. A gente tá tomando bastante gol, principalmente ali com a dupla de zaga falhando grotescamente. Um jogador longe do outro. Vamos esquentar essa parada, deixar os caras mais unidos ali e fechar junto pra sempre ter um outro zagueiro no rebote. E vamos fazer uma outra mudança, mano, que muitas pessoas nem tão ligadas como funciona. Olha só as regras do calendário. A gente sempre atuou com dia de descanso no pré-jogo, dia de recuperação no pós-jogo e treinamento semanal intercalado. Mas agora vamos fazer somente treino, véi. Um treino atrás do outro e no pós-jogo dia de descanso. Cara, dia de descanso, mas no pré-jogo dia... Ah não, vamos deixar só dia de treino no pré-jogo, dia de descanso no pré-jogo e dia de treino no pós-jogo com somente treino no planejamento semanal. Bora ver se os caras vão render assim. Bola aí da divisão, de acesso tá na parada. Vamos lá pro jogo de baixo de chuva, aquele ritual. Tá mandando a série, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e me siga lá no Instagram e no Geração Gamer 2. Vamos trabalhar a jogada, hein. Roberto inverte bem ali no Oliveira. É o nosso craque. Camisa 11, já viu passagem ali do Lucas. Um bolão, deixou o Ahmed na cara do gol. A jogada tá de parabéns, véi. Essa é a pegada, mano. Olha a nossa cara ali como treinador. O time não tá jogando mal, véi. Se a gente entrosar rapidinho e fazer essas jogadas constantemente, não vai ter pra ninguém. Bora lá na área aí, bis. Tira a defesa. E a sobra? A sobra é nossa. O time tá com sangue nos olhos, irmão. Bola aí bem com o Lucas. Tá marcado? Tá e muito. Mas vamos tentar uma jogada. Faz o giro pra fazer uma graça. Soltou essa na beirada. Kelvin erra o passe. Cara, bola chegando. Salgueiro tá bem lá dentro da área. Vão chutar, Danilo. Boa. Gostando do jogo, hein, mano. Tá lá e cá. Eles chegaram agora, mas a gente já pressionou lá com o Ahmed. Aí, Vitor Leão. Bola quente, mano. Pra que que eu fui sair curtinho ali? Faz o básico, mano. Não inventa, não. Dá bico pra frente. Se a fase não ajuda, não vai jogar bonito que vai dar roubada. Salgueiro na bola curta. Voltou ela mais atrás ainda com o Danielzinho. Olha aí o Valdeir. Vem o Salgueiro. Danilo. Começou como tava na última partida aí, velho. A gente joga bem no início. Do nada o time para. E o adversário cresce muito. Sozinho, ó. Ó, ó. Olha o que eu tô falando, mano. Como que a gente não consegue marcar uma jogada do adversário? Mais uma chegada aí do Salgueiro. 2x0. 2x0 pro Salgueiro. É o Ahmed. Cara, mano. Não é possível que do nada esse time apaga, velho. Para de jogar. Ninguém quer saber mais de futebol. É impressionante. É bizarro. Chega a ser bizarro, mano. Na moral. Olha aí o Salgueiro de novo. A gente dá bote e não acerta. Os caras limpam todas, velho. Todas as jogadas. Bola enfiada é nossa. Aí sim, cara. Bota no chão, mano. Vamos jogar igual a gente tava no início do jogo. Pelo menos parecido. Toma a bola nas costas direto aí o elenco. Véio. 3x0. Bola é nossa, hein. Vantagem. Vantagem pro Ibis. Quem sabe agora o golzinho de honra. Passou, tomou. Vamos lá, Kelvin. Olha pra área. Cruzamento fechado. Fecha o Oliveira. E não acerta a bola. A gente deu o número 11 pra ele. E a 9 pro Ahmed. Vamos, Oliveira. Toma, Oliveira. Bola na velocidade. Agora segura ele. Tem o Kelvin passando. Vamos cruzar na boa pro Kelvin. Ah, velho. Ele erra a cabeçada, mano. Tava sozinho. Aí é sacanagem daí. Não é possível, mano. Não é possível que isso é normal. Vamos tomar outra coça, ó. Vai fazer o 4x0. Ah, mano. Deixa. Faz. Faz e goleia. O que que acontece com um time que inicia tão bem, criando jogada chance claríssima de gol e do nada a gente não toca mais na posse de bola? Dá pra dentro de fundo. Rolou ela pra trás. Passou direto. Fim de papo 4x0, mano. O que dizer? Nada, né? Nada. E olha, mano. Tem coletiva porque a gente já tá pressionado no cargo. Moral do time já tá nível amarelo e os repórteres vão só cutucar, mano. Seu elenco é suficiente pra manter o ritmo? Claro que sim, mano. A gente vai elogiar. Não vamos abandonar os jogadores porque a gente é o maior culpado disso. Faz as suas expectativas pra hoje. Podemos vencer, mano. Como você pretende encarar essa partida? Foco em jogar bem. Olha aí, é no Ademir Cunha, hein, molecada? Nosso estádio. Bola rolando contra o Boa Vista. E vamos ver se agora a gente melhora um pouquinho. Já tem primeira jogada. A gente tá cercando com dois, cara. Tiramos ali, mas depois saímos errado. Bola tocada, Thiago. Boa. Aí bota no chão. Vamos trabalhar. É isso, mano. Vai. Tranquilo, na fé. A média. Olha o Oliveira passando. Cutuque essa lá na frente. Ah, é muito na frente. Tá, Belinha. Nossa. Aí não. Aí não. A velocidade que o maluco meteu, mano. A gente tava bem à frente com o zagueiro. Ficamos longe. Bola cutucada aí pro Kelvin. Vamos inverter lá no Oliveira. É isso que eu falo, ó. Isso tem que tocar bem, mano. Tem que saber cruzar. Tem que saber inverter uma bola. E o time desce. O Ibis não vai tomar goleada nesse jogo. A gente vai jogar de igual pra igual. Bola ali no Kelvin. Vai pra linha de fundo. Parou, voltou, tocou. Tem espaço, tem mais opção. Tem sim, mano. Toma essa, Guilherme. Rolou ela pro Ahmed. Na hora do 10. A gente errou o último passe. Vem o Biel. Lançou, dominou entre dois. Por que ninguém não encosta? Aí tem saída, mano. A gente tá até criando umas boas jogadas nos passes ali. Mas no finalzinho a gente erra. Quem sabe agora não. Agora não. Eu tô apetando meia hora pra rolar essa bola pro meio. Ele carregou, não chutou, não tocou. Não fez nada. Aí adiantou o Berê. Vai o Boa Vista de novo. Agora erraram, mas a gente devolve a gentileza. Ficou sozinho, bateu, fez. Também só tá sendo chutar, mano. Danilo tá engolindo todas. Boa Vista. Sai jogando. Bola lá atrás. Primeiro tempo não acaba e eles querem fazer o quarto gol. Rasga essa daí, véi. Vamos ver o que... Eu já não sei o que eu faço, mano. Se a gente mudar a tática, a gente não tem opções pra jogar nas posições. Chegou. Boa Vista de novo. 4 a 0. Tentou limpar, limpou, bateu na trave. Na trave. Volta o Boa Vista novamente. Aí toca. Na maior facilidade do mundo. A gente tenta fechar, mas não fecha. Não toma a bola, mano. Parece que não dá bote esse jogo. Perdeu a média e dominou. Ficou na boa. Preparou o chute. A nossa única chance no jogo. Botou no chão de novo. Oliveira. Bola no Lucas. Vamos lá, Oliveira. Passa. O Vitor já viu. Tocou nele. Vai pra dentro. Vai, vai. Mais um passe no Lucas. Fernandes explodiu na marcação. Mas pelo menos a gente deu uma equilibrada aí nesse finalzinho, né? E a gente chegou duas vezes. Só que o Boa Vista quer humilhação maior que 5, mano. Estão doidinhos pra fazer o sexto gol. Tá lá dentro. Ele deu gol, mano. Achei que ia marcar impedimento. Mas ela entrou. 7, mano. 7. 7 a 0 pro Boa Vista. Não é mais, não é menos. São 7. O mesmo que o Brasil tomou da Alemanha. Só que a gente não fez o golzinho de honra. E a gente só levou na tampa. Provavelmente a gente vai ser demitido daqui a pouco, mano. Ou talvez vai ser agora com 7 a 0. E a janela agora tá aberta finalmente, né? O Vitor Leão deixou o nosso time. Mas aquele árabe velocista que a gente contratou. Finalmente chega aí pro nosso time. E temos aí, mano, a atualização do nosso oleiro. Conseguimos aí o Oliveira na base. Quem sabe surge aí mais um grande talento. Mas olhando aqui a fundo, mano. Bruno Cabral pode gerar alguma coisa. Tem um bom futuro aí, quem sabe. E ele, mano, no momento segue só em análise. Não vamos puxar pro time. Porque, cara, talvez o cara melhore ali na base. Vamos só contratar ele então, né? É brasileiro, tá contratado e vai fazer parte aí da base. E agora, mano, a nossa única solução é melhorar essa defesa. Depois do 7 a 0, eu vou jogar no 5-3-2, mano. A gente vai meter 5 jogadores aqui atrás. 2 laterais e 3 zagueiros. E tá aí, ó. Nosso ponto à direita é o árabe que eu tinha comprado, né? Vocês estão ligados e olha só como ele já tá, mano. Só tem 57 de overall, mas ele tem pique 85 e aceleração 81. Não vem pra ser titular, mano, porque eu vou apostar aqui numa dupla do Oliveira com a Mad. Ele vai ser uma boa opção aí no banco. Quem sabe a gente coloca o cara e ele brilhe. Uma coisa que eu não tinha visto é que a gente não tem zagueiro reserva. Inclusive o terceiro zagueiro, né? E a gente vai ter que improvisar um jogador que é volante, é de marcação e tal. Vamos colocar o Matheus por ali. Mas em breve a gente vai ter que buscar alguém, mano. De preferência aí da base, já que contratando realmente tá muito caro. Olha o elenco como ficou, molecada. Já estamos aí no Canindé, o estádio da Lusa. E, mano, é a nossa última chance, véi. Se essa formação aí com 5 defensores não funcionar, pra gente evitar tomar tanto gol, cara, eu já não sei mais o que eu faço. Bola lançada, mas agora tem marcação. Porém, os caras são muito lentos. Não dá pra entender, mano. O adversário põe a bola lá na frente, sai igual um tiro, mano. A gente chega nem perto. Mais uma bola na área. Portuguesa trabalhando ali mesmo com 15 jogadores do Ibis na defesa. Bola tocada na área, ele bate direto e experimenta ali pro Danilo defender. Portuguesa no ataque. Bola na área. Danilo de novo. Segunda na sequência. Mais uma da Portuguesa. Eita, olha o Thiago Primão ali. Mano, vai time. Marca, mano. Marca, pelo amor de Deus. É só chegar e dar um bote. Tem mais uma. Tem desarme. Na bola. O Ahmed não consegue sair. Bola volta de novo. Olha a Portuguesa. Vai dentro do gol, cara. Vai dentro do gol e ninguém tira a bola. Mata de raiva, velho. Olha aí o lance. A gente tá apertando pra marcar pra dar bote, mas ninguém pega. Ninguém chega. Mais uma bola aí que a gente pega, hein, mano. Bora, Diego. Apareceu o Oliveira. Dá pra correr. Ele vai pra finta. Ah, mano. A gente tava tentando ali. Se essa bola passasse, ia ficar tranquilo. O problema é que ela não passa e a gente não consegue jogar. É tua, cara. Tira aí daí o perigo. Bota no chão, Diego. Vamos, 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 time. Vai pra frente. Aí o Oliveira. Segurou, tocou. Já tem o Ahmed passando. O Kelvin tá com ela. Tocou pro Ahmed. Ah, mano. Vai Ahmed. Vai Ahmed. Vai Ahmed. Ahmed. Segundo o tempo, vamos dar uma corrigida aí, cara. A gente não tem muitas opções, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar o Everton Bala ali, mais recuado, um atacante. Vamos sacar o Oliveira e colocar... Aliás, eu vou tirar o Ahmed, cara. Ou não. Vamos voltar aqui o Ahmed pro meio. Tranquilinho. Deixa ele armando as jogadas e eu vou colocar um ataque de velocidade. O Matuque e também o Oliveira. Vamos tirar também o lateral direito pra dar um descanso. A gente tem a opção aí do Felipe Almeida. Latera esquerda a gente também vai mudar. Ó a tocada. Vem a portuguesa achando espaço, batendo e fazendo 2x0. na maior facilidade do mundo. O Matuque já pega. Vamos aproveitar essa vela. Dispara aí, Matuque. Na área não tem ninguém. Ele domina. Ele vai. Ele acha espaço. Toca aí. Tem pênalti. Ele deu falta. É uma falta, cara. Não é nada, nada de pênalti. Vai aí o Ozeias. Cruzamento no primeiro pau. Bola sobrando no Guilherme. Vamos soltar. Bomba de longe. Teve desvio. É escanteio. Vamos levantar essa bola lá na bagunça, hein. Ela vem pro Ozeias. Dispara ali. A defesa pra tirar. Sobra é nossa. Mandou pra bagunça. Não tem impedimento. Não tem impedimento. Eu acho que não. Eu acho que não, mano. Não tem, não. 2x1. A gente volta pro jogo. É gol do Ahmed. O artileraço do Ibis. Se liga, mano. Olha a posição. Aquele zagueiro lá tava dando condição. Ele tava dentro da pequena área. Até a gente tabelar do Oliveira pro Ahmed. Já deu um pouquinho de esperança, né, mano. Esse 2x1 apenas. Depois de tomar 7x0. A gente deu uma melhora ali no sistema de defesa. E conseguimos ainda beliscar um golzinho. Agora vamos jogar sério que a gente mudou a defesa pra tática. A gente tava tentando a marcação na clássica, né, do FIFA. E não tava dando muito certo. Vamos lá, Matuk. Não consegue o domínio. A gente briga. Aí o Guilherme afasta. A bola vai com a gente, mano. É lateral pro Ibis. A portuguesa parece que sentiu o gol de 2x1 ali, hein. Eles tão agora com o pé atrás. Bola lançada na moral do Ahmed pro Matuk. Vai pintar o gol. Matuk. Gol aberto. Bota lá dentro, time. É do Ibis, cara. É do Ibis, molecada. É gol. É gol do cara Oliveira. Camisa número 11. Balança a rede adversária na jogada do nosso trio, né, mano. O Ahmed foi um pouco recuado ali pra meia atacante. A gente foi com o Matuk e o Oliveira, os dois velocistas no ataque. Matuk arrancou e o Oliveira guardou. Com a bola batendo na trave, mano. Se ele perdesse esse gol, ele não voltava pra Pernambuco. E ainda tem jogo, hein, mano. Agora eu animei com esse time. Independente dos dois gols, a gente mostrou força. Apesar de ser uma tática mais defensiva, o time ficou melhor. E vamos lá. Vamos tentar tomar essa bola pra não tomar o gol. 75 minutos. Ainda tem emoção nessa reta final. Bola vem pro Daniel. Tentou ali. A marcação na tática tá muito melhor. E a gente tá marcando manual, né, cara. E tá conseguindo dar uns botes bem melhores do que a marcação clássica que a gente utilizava. Aí vem. Bola é tua, Daniel. Segura, Danilo. Aliás, desculpe, mano. Vamos sair curta. Manda ali pra bagunça. É agora, Matuk. Espera a aproximação. Já rola. E é pro Gabriel disparar. Vem meu camisa 10. Toma ali bola. Vai tabelar. Já tem passagem. Mais uma jogada do Ibis. Quem sabe agora o terceiro gol vai pintar. Tira a defesa. Volta. Na bagunça. Pro meio da área. Ele domina. Ele gira. Ele solta. Bomba! Ela não entra porque o goleiro faz milagre. E ela chora, mano. Quase foi direto. Vamos lá que tem escanteio pro Ibisão. Bola levantada na primeira trave. Briga. Tira a defesa da portuguesa. Só da Ibis. Só da Ibisão. Vamos lá, Oliveira. Limpa essa chama. O de tabela é o Guilherme dentro da área. Tenta achar espaço pro cruzamento. Ele trabalha. Ele volta. Tem bola errada. Último passeiro do terceiro gol. E vem a portuguesa pro contra-ataque. Maluco do céu. Agora eu animei com o time. Mas a gente não pode tomar o gol. A gente tem que garantir ao menos um empate. Depois dessa reação magnífica. Perdeu. Madson. Andou pra fora. E fim de papo. A gente teve a bola da virada, cara. E a portuguesa também teve a bola do terceiro gol. Agora, sinceramente, eu animei, mano. Na moral, animei mesmo. Cara, a gente conseguiu. A portuguesa é um doce, se não o melhor time aqui. Mas aí o problema é que tá. A gente não tá vencendo. E olha só o que tá acontecendo. Lá no nosso ânimo, junto da diretoria do Ibis. A gente ficou finalmente laranja. Instabilidade no vestiário do Ibis. A gente tá ameaçado de ser demitido. É isso mesmo. Mas eu acho que, mano, dá mais dois, três jogos ali. A gente vai conseguir melhorar esse time, cara. Essa vai ser a nossa tática. Recebemos uma oferta aí pelo Diego. Uma oferta de um milhão e trezentos. Instabilidade no vestiário, ó. Recebemos vários relatos de jogadores e empresários sobre como suas demandas não foram atendidas satisfatoriamente. Ah, mano. A gente tem que resolver essa situação, se não vai rodar. Temos uma transferência também do Ozeias, mas vou recusar. A oferta aí do Ozeias, cara, e também a do Diego. A gente vai recusar as duas, porque não vale a pena vender ele no momento, já que a gente já tinha vendido um lateral esquerdo. Vamos respirar, mano. Esse episódio já deu pra ver que a gente tem um futuro. Se a gente conseguir manter o que a gente fez aí no segundo tempo contra a portuguesa, a gente pode dar a volta por cima e não ser demitido desse time. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos episódios. Tamo junto sempre e até a próxima!